Após sofrer as diversas consequências da enxurrada que invadiu parte do conjunto residencial Aquiles Comar, no dia 4 de novembro, as oito famílias prejudicadas pelos estragos da chuva podem contar com mais conforto. Isso porque a Prefeitura Municipal e o Provopar em Ação realizaram na tarde da última quinta-feira, dia 20, um repasse financeiro para auxiliar a restituição do que foi perdido, como móveis e eletrodomésticos. Na verdade, nem esperava tanta assistência. Para mim, o centro social, o pessoal que foi lá em casa, para mim, de parabéns. O pessoal que trabalha, quando eu sei o nome deles, mas para mim foi de parabéns. E hoje eu nem esperava tudo isso também. Agora, graças a Deus, a gente vai resolver. Até agora a gente estava esperando, mas graças a Deus, tipo assim, atenderam a gente muito bem. Então agora vai resolver, sim. Até cheguei a falar para o Bom Dia Ormeiro que eu não acreditava que fosse me ressarcer. Eu não acreditava. Você espera? Você não espera? Graças a Deus foi tudo bem. Hoje estamos recomeçando, né? Recomeçando tudo de novo, mas tá bom. Claro, uma dorinha sozinha não faz verão, né? E a gente contou com todos, desde o pátio, desde a equipe da limpeza. E graças a Deus conseguimos sanar a necessidade naquele momento. Eu quero dizer, em nome da população, que a Câmara está atenta, está colaborando com o prefeito, está aprovando o projeto do prefeito, para que as pessoas não tenham o prejuízo ocorrido por um fator da natureza, mas as famílias merecem a dignidade de ter a recomposição dos seus móveis. Então é um momento, ao mesmo tempo, de tristeza, que era melhor não ter acontecido, mas já que aconteceu, é um momento de alegria, da gente estar podendo fazer com que eles possam repor aquilo que se perderam. Tomara que a vida segue, que sejam felizes, e a prefeitura, até mais, que sempre, está presente. Com todos os seus órgãos, seja a Provopar, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Pátio, tem que estar em sintonia, preparada, para quando houver fato igual a esse, ou semelhar a esse, nós estaremos prontos para resolvê-los. No total, 68 mil serão repassados às famílias, divididos em três parcelas, sendo que esta primeira constitui o valor de 30 mil reais, destinado às famílias de acordo com os prejuízos registrados.